Quando se fala em revestimento cerâmico, a gente pensa logo em beleza, em praticidade, higiene e modernidade. Na verdade, os azulejos e pastilhas não são novos. No Egito, eles já eram usados há aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo. Isso acontecia também na Mesopotâmia, no século XIII antes de Cristo, onde atualmente fica o Iraque, no Oriente Médio. A cidade da Babilônia era murada e uma de suas grandes portas era revestida por azulejos decorados. De lá pra cá surgiram novos formatos, padrões e técnicas de fabricação. Mas os azulejos continuam sendo um revestimento muito apreciado e utilizado, tanto em residências como em prédios e obras públicas. Os arquitetos ficaram encantados com essa onda do revestimento por conta das novidades. Pastilhas, mosaicos, porcelanatos, formatos, texturas. A cada ano, o fabricante dos revestimentos vem aprimorando, vem trazendo novidades. Então, pro arquiteto isso é bom, muito bom, porque ele não repete, ele não fica repetitivo nos seus projetos. Pro cliente, a praticidade, porque esses produtos, os industrializados, a porosidade do revestimento é mínima. É fácil de limpar, é um produto que com água e sabão neutro você limpa facilmente, diferente das pedras, do mármore e do granito, que a sujeira, quando entra nos poros, é só polindo novamente para fazer a limpeza. No Egito, os azulejos eram feitos da mistura de diferentes tipos de barro colorido. Depois eram secados ao sol ou cozidos em alta temperatura. Com a expansão islâmica no século VII e VIII, os azulejos chegaram à Espanha. De lá, se espalharam por toda a Europa. O azulejo tem a sua origem no mundo árabe e veio para Portugal através da influência árabe, que teve a invasão árabe na Península Ibérica e foi rapidamente incorporado e modificado, passando a fazer parte muito forte da cultura portuguesa. E como os azulejos chegaram no Brasil? Essa história começa em Portugal. Dom Manuel I, rei de Portugal, conheceu os azulejos feitos na Espanha e levou a técnica para o seu país. Portugal passava por um período de abundância econômica devido ao ouro e outros produtos preciosos extraídos das colônias. E isso se refletiu diretamente na produção das cerâmicas. Casas, igrejas, jardins e espaços públicos começaram a ser revestidos com azulejos. Eles começaram a fazer parte da produção artística e arquitetônica do país. Os desenhos mais representativos desse período são as histórias mitológicas, as paisagens e as conquistas de novas terras. O mosaico árabe, chamado zlij, ele é formado por peças que se encaixam umas nas outras e são de cerâmica esmaltada, tais como o azulejo. E muitas delas usam a técnica da corda seca, que é a escavação por uma linha que separa as cores dentro da peça. E essa é a escavação que foi das primeiras influências em Portugal. Mais tarde, passaram a se pintar cenas. Cenas épicas, cenas relativas a caçadas, cenas relativas aos feitos de reis. É como se o azulejo servisse para contar uma história e ele virou uma arte aplicada à arquitetura com um uso muito forte, porque não se degradava com o tempo. Os azulejos e as pastilhas, elas realmente são revestimentos com muita dureza, são impermeáveis. Então, por conta disso, ele aguenta muito a chuva, ao sol, não desbota. Então, as construções antigas que a gente vê, que passam há séculos com o revestimento e não perde nenhuma propriedade, é muito por isso. O Brasil foi colônia de Portugal entre os anos de 1500 e 1822. E foi com a vinda dos colonizadores portugueses que os azulejos passaram a fazer parte da nossa cultura. O primeiro prédio brasileiro revestido de azulejo foi o Convento Franciscano de Olinda. No claustro, azulejos portugueses retratam a vida de São Francisco de Assis. Mas foi com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 que o uso do azulejo se difundiu por aqui. Especialmente no Nordeste e Norte do país. No Nordeste se usou muito o revestimento cerâmico por conta do calor. Então, a cerâmica não absorve o calor. Então, a residência tem um conforto térmico maior. E por conta de muita chuva na região, a manutenção da residência é melhor. Você não precisa pintar toda hora a casa com o revestimento aplicado na fachada. No século XX, o uso de azulejos se expandiu pelo país e o pintor Cândido Portinari fez dos azulejos suas telas. As tradicionais cores azuis e brancas da azulejaria portuguesa conheceram uma expressão artística moderna nas mãos desse artista. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, artistas vindos principalmente da França e da Itália, como Bramante Buffoni e Antônio Carelli, trouxeram a técnica do mosaico para o Brasil. O Bramante Buffoni é um artista que vem de Milão. Ele é um artista especialmente ligado às artes gráficas. Ele trabalhava em Milão para várias revistas. Então, você olha o mosaico, por exemplo, do edifício Nobel em Genópolis, que tem um conjunto de pássaros voando, que na verdade são recortados em papel no desenho original. Você vai pegar esses pássaros numa propaganda, numa revista, propaganda de borracha na Itália. Então, o mesmo desenho servia para impressão em revista e para mosaico. Ao passo que Antônio Carelli, ele faz questão de pegar uma pintura de outro artista para demonstrar que o mosaico é uma linguagem em si. Por exemplo, o mosaico de Santa Rosa de Lima, o original não é dele. Nos anos 50, o processo de industrialização em São Paulo impulsionou a produção e o consumo de novos materiais de construção e revestimento. Entre eles, as pastilhas. Várias fábricas de pastilhas se instalaram na cidade e esse revestimento ganhou expressão significativa. Resistentes e impermeáveis, as pastilhas logo caíram no gosto dos artistas e arquitetos. Elas foram muito utilizadas nesse período nas fachadas de prédios, na criação de mosaicos e painéis artísticos. A partir de uma industrialização tardia em São Paulo, a indústria cresce muito aqui nos anos 40, 50, se criam muitas fábricas de pastilha. Então, muitos artistas passam a utilizar essas pastilhas feitas em fábrica, portanto, de arestas muito retinhas, não é mais nada artesanal. E para produzir mosaicos mais contemporâneos, com uma linguagem mais contemporânea, absolutamente ligada à indústria e que eram meio símbolos do moderno. Ser moderno era usar pastilha também, era usar esse material novo e de arestas perfeitas, super adequado para uma produção em escala. Menores que os azulejos e coloridas, as pastilhas foram um dos materiais que Dica Valcante usou para retratar o povo brasileiro em seus mosaicos. Este aqui, chamado Alegoria das Artes, tem 48 metros de largura por 8 de altura e é o maior mosaico produzido pelo artista. O painel tem como tema musas inspiradoras das artes e instrumentos musicais. O gosto pelos revestimentos cerâmicos resiste ao tempo. Alguns tipos, como a pastilha e o ladrilho hidráulico, continuam agradando arquitetos e clientes e podem ser aplicados em várias áreas de uma casa, tanto na sala quanto nas áreas frias. Esses revestimentos voltaram como tendência forte no mercado. Então, na realidade, tanto as pastilhas quanto revestimentos cerâmicos, porcelanatos e até mesmo o ladrilho hidráulico voltou com força total. Por quê? A gente tem uma variedade muito grande no mercado, não só de demanda de cores, mas de espessuras de produtos. A gente consegue, por exemplo, aqui é uma pastilha. Com o mesmo produto, tem uma infinidade de combinações de cores. Essas combinações são feitas hoje por computador. Na verdade, são produtos fáceis de ser aplicados porque são produtos telados. O ladrilho hidráulico voltou com força total por conta da rusticidade. Então, são peças que conseguem fazer combinações de cores e harmonizar os ambientes. A fabricação do ladrilho hidráulico é artesanal e começa com a escolha de um molde de ferro. Nele são depositadas as porções de tinta, uma camada de cimento seco e outra de argamassa de concreto. Depois de retirado do molde, cada ladrilho fica em repouso por 12 horas e, em seguida, passa mais oito horas imerso na água. E é desse processo de cura na água que vem o seu nome. Aliando beleza e funcionalidade, os revestimentos cerâmicos são fontes de inspiração nas artes e na arquitetura. Da idade antiga aos dias de hoje, sempre ganham novos usos e leituras contemporâneas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto